que o Israel está no setor de endemias aqui de Três Lagoas, a gente vai falar agora sobre o censo animal. É isso, Israel Espíndola, esse levantamento para saber quantos animais tem aqui em Três Lagoas foi iniciado. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana, novamente. Pois é, nós estávamos aqui conversando aqui com Alcides Ferreira, que é o coordenador municipal de endemias, e ele falava o objetivo deste censo. Agora, Alcides, você comentava o último censo que foi feito aqui em Três Lagoas, há mais de 15 anos, é isso mesmo? Isso mesmo, nós estamos trabalhando ainda com o censo antigo, o CCZ que precisa dessas informações para as suas atividades, ainda está trabalhando com as informações antigas. Agora, Alcides, os casos de leishmaniose, como é que está essa situação aqui em Três Lagoas? A leishmaniose é uma doença que age de uma forma que a gente não consegue prever, como é as outras doenças, dengue, chikungunya. O período de incubação dela é indefinido, pode levar até dois anos para aparecer os primeiros sintomas, então a gente tem muita dificuldade quanto a isso. A importância disso é ter sintomas diferenciados, procurar a unidade de saúde, procurar o médico para fazer o diagnóstico precoce para o tratamento. Este ano nós já tivemos seis casos confirmados e no início do ano a gente teve um óbito lá em março por leishmaniose aqui no município de Três Lagoas. Agora, Alcides, e esses animais de rua, principalmente os felinos, muitos gatos que estão na rua e a população acaba incentivando, porque colocam rações nas esquinas, tudo bem que a gente tem que cuidar do animalzinho, mas incentivar ele a ficar na rua é um perigo também. É verdade, o gato não é tão preocupante para a leishmaniose, nós temos poucas informações, poucos casos de gatos como hospedeiro da leishmaniose. A nossa preocupação maior para a leishmaniose é o cão, o cão doméstico é o principal reservatório da leishmaniose, o principal hospedeiro da leishmaniose urbana. Bom, você disse dos bairros que já foram feitos o censo, vamos só recapitular onde já foram os agentes daqui do centro de endemias já passou vistoriando e onde será vistoriado a partir de agora. Em maio nós fizemos o censo no Santa Júlia, no bairro Santa Júlia, numa parte da Vila Alegre e no Nossa Senhora Aparecida. Esses três locais já foram feitos, onde nós vamos implantar o encoleramento, que é um projeto junto com o Estado e com o Ministério da Saúde. E juntamente com o centro de controle de zonóis, agora, a partir do começo de julho, nós vamos fazer o restante da cidade. Então, durante todas as visitas domiciliares para o programa de controle do Aedes aegypti, os agentes vão abordar o morador e pedir as informações. Quantos gatos tem na casa, quantos cães tem na casa, quantos machos, quantas fêmeas. E anotar o endereço e o nome do proprietário para a gente fechar esse censo animal e aí utilizar essas informações atualizadas para as nossas atividades, principalmente para as atividades do centro de controle de zonoses. Tá certo, Alcides, muito obrigado pela informação. Tá aí, Ana Cristina, então, já começou a segunda fase desse censo em toda Três Lagos, para saber o número dos caninos aqui na nossa cidade.